Pessoal, NN Brasil por aqui, esse aqui é um Edge 520, deixa eu ver se consigo aqui, mas tudo bem, é um Edge 520, ele tem botões laterais e dois botões aqui na parte de baixo. Esse equipamento entrou que o botão Play não tá funcionando, tá? Não tava funcionando, né? Foi feita a troca dele, na verdade é um micro switch, né? Vou até colocar aqui na palma da mão aqui, ele é um micro switch e é onde você tem o... Aqui você aciona o botão, né? E na parte de baixo ele dá o curto lá pra acionar o botão. Ele vai preso na placa, essa aqui é de um outro equipamento, né? Ele vai preso na placa nessas posições aqui, deixa eu acertar o foco. Aqui. Tá? Então ele tem os três contatos aqui, mas outros dois pra fixação do terra, né? Aqui é um outro botão, esse aparelho aqui é um Lezyne, tá? Essa placa aqui é um Lezyne, é sucata, tá? E o botão ele vai aqui, tanto aqui do Lezyne, o botão é diferente, ele é um pouquinho diferente desse aqui, tá? E aí tem que fazer a remoção do botão, o velho, né? Que é esse botão velho, e colocar um botão novo, tá? E aí ele voltou a funcionar e ele tava também aqui nessa parte, nessa parte aqui do... Da parte externa pra interna, acaba acumulando sujeira aqui nessa parte aqui, e às vezes o botão chega até a ficar emperrado. Aí a pessoa não consegue acionar, aperta mais forte e acaba danificando o botão eletrônico, tá? Então aqui, agora o equipamento tá funcionando, tá dando o play, ele era o problema do play. Aqui a gente tem também o lap, né? Deixa eu dar o play aqui pra ele poder pegar os laps, né? Que é esse botão da esquerda. Aqui os dois botões pra baixo e pra cima. Aqui o botão voltar, esse da direita aqui. Deixa eu dar aqui, aqui ele volta, tá? Então aqui é o enter, aqui é o back, né? O voltar. E aqui é o de liga e desliga e de ajuste de brilho. Se eu colocar aqui, ele vai ajustando o brilho da tela, né? E você tem a opção de aperte, segura e desliga, tá bom? Então esse aqui foi mais um trabalho... Ele é complicado esse trabalho porque pra abrir o equipamento, vocês podem ver que não tem parafuso, né? Então a gente tem que fazer a abertura pela tela. Essa tela sai, a gente consegue acessar a placa, né? E faz a substituição do botão, tá? O botão em si, ele não é caro, mas incluindo mão de obra, acaba agregando valor aí pra esse tipo de serviço, tá bom? Gostou? Dá um joinha, se inscreve no canal. Pode compartilhar com seus amigos aí dos grupos aí, quem tiver algum problema, é só mandar pra gente. Um abraço!